Nada representa melhor um povo do que a tradição enraizada em sua cultura. Há mais de 20 anos, a comunidade do almoço realiza o campeonato de futebol e na final encerra com os tios finalistas e com o tradicional jogo entre o time feminino e os homens de saia. Eu quero uma tradição aqui no almoço, muito gostoso demais. E elas têm o prazer enorme, enorme de convidar a gente, o pessoal de idade. E o que eu tenho a agradecer, inclusive vocês, entendeu? Porque uma força dessa daí pra gente, isso é um incentivo. Estou aqui jogando pela primeira vez nesse campeonato maravilhoso contra os idosos, né? É só diversão. Estou aqui em nome da comissão organizadora, agradecer a cada um que nos ajudou nesse período de preparação. E agora estamos finalizando com o jogo dos homens de saia contra as mulheres e a grande final do campeonato entre o time dos Cristais e o time da Barrinha. E logo mais finalizando com a grande festa na Praça Central. A importância dessa festa pra comunidade é a divulgação do artesanato, que a região trabalha com artesanato. É divulgar esse artesanato pra todo o município de Macaúbas e também gerar também uma fonte de renda. Porque esses barragueiros que estão aqui, aqueles que já estão ali todos na praça, vão também arrecadar com a festa, com a venda de bebidas e alimentos durante a festa. Também é uma forma de enriquecer também a comunidade. Obrigada pela presença de todos, a gente agradece. Todos que estão aqui presentes, a gente agradece a comissão organizadora, a gente agradece os patrocinadores, a gente agradece a Prefeitura Municipal, a gente agradece ao Mio Cupiro também, que esteve aqui sempre conosco. Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo. Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, Prefeitura de Macaúbas.